Bom pessoal que acompanha nosso canal aí, Canal do Norte Agora eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo da ponte do rio Tibagi Entre Jataisinho e Ibiporã Aqui eu tô do lado de Ibiporã Do outro lado é Jataisinho Vou mostrar aqui um pouco O pessoal só filma em cima da ponte E não mostra os detalhes Eu vou mostrar um pouquinho aqui de baixo como que é Aqui é o seguinte, o pessoal vem aqui final de semana Pra ter um lazer, de repente tomar uma cervejinha E o pessoal vem curtir um pouco aqui Mas aqui é um lugar bem agradável, muito bacana mesmo O rio tá um pouco seco, então As pessoas tem possibilidade de ficar mais próxima aqui da água Mas é um lugar bem gostoso mesmo E a minha filha, Graziello, que tá me acompanhando aqui Dando uma força pra mim aqui Ô menino, vê se divertir um pouco aqui Você nada aí ou não? Você nada aí aqui no rio ou não? Não? Aqui, ó Esse aqui que é o bom da natureza Lugar raso, as pessoas vêm aqui Bem agradável, faz a vida bonito Boa tarde, pessoal O rio Tibagi O rio tá bem seco É porque aí pra cima tem represa E o que que acontece? Essas represas armazenam as águas dos rios Aí acontece isso aí, ó O rio cai a quantidade de água pela metade Mas é bem interessante Quem vinha aqui pra Londrina, Ibiporã, Jataizinho Vem aqui conhecer, ó O rio Tibagi aqui, ó Pessoal, muito bacana Pessoal aí que vem se divertir aqui, ó Hoje tem pouca gente porque tá um tempo meio frio Mas é isso aí, galera Dá um like aí Dá uma forcinha aí Um joinha aí pra ajudar o nosso canal Mostrar mais coisa aqui do Do norte do Paraná De Ibiporã pra todo o Brasil e pro mundo Valeu, galera Até o próximo vídeo